Um grupo composto por nove policiais de grupos de extermínio foram parar atrás das grades por determinação de uma magistrada. Acredita-se que isso possa ter motivado uma vingança dos bandidos contra a juíza. Ela estava rebatendo autos de resistência forjados por eles. Foram 1.099 mortes de setembro de 2011 até junho de 2021. Os autos de resistência voltaram a crescer em 2013 e dispararam em 2014. Só deram uma leve baixada no início da pandemia. Em 2020, 199 pessoas foram mortas pela polícia naquela região. O Rio de Janeiro hoje se origina do mesmo. Áudios de escutas telefônicas e um vídeo que fizeram parte de uma investigação contra grupos de extermínio em São Gonçalo, região metropolitana do Rio, revelam como um dos grupos chamado bonde do zumbi agia usando até tortura com choques elétricos contra as vítimas. Este vídeo mostra a prisão do cabo PM Alexandro Hoffman Lopes, acusado de pertencer ao grupo de extermínio. Logo após prendê-lo, o policial civil responsável pela prisão telefona a juíza para relatar o que ocorreu. Uma prova de que a Cioli, a juíza, acompanhava as ações contra os criminosos de perto e era potencial alvo dos bandidos. Principal responsável pelo combate a esses criminosos, a juíza Patrícia Lourival Cioli foi morta com 21 tiros no dia 11 de agosto de 2010. Patrícia nasceu em 14 de fevereiro de 64, em Niterói, estudou e se formou pela UERJ. Começou como defensora pública do estado do Rio de Janeiro em 1988 e, em 92, ingressou no jurídico pela 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, o segundo maior município do Rio de Janeiro. Em seu enterro, seu marido foi o único a dar entrevistas e pediu para não ser identificado. O homem afirmou à imprensa que Patrícia recebeu inúmeras ameaças de morte e que ela simplesmente expediu um ofício informando ao tribunal tudo o que acontecia e cobrando do tribunal que eles tomassem todas as providências que eles acreditassem fossem cabíveis. Antônio Siqueira, presidente da AMERG na época, disse ainda no funeral da magistrada que não houve falha de segurança para com ela e que até 2007 a doutora tinha uma escolta, mas que ela teria se casado com um dos policiais que faziam a sua escolta e que certo dia informou ao tribunal não precisar mais dela, pois muitos juízes se incomodam com a perda da privacidade relacionada a isso. Patrícia tinha ética, responsabilidade e muita humanidade. Antes de ser assassinada, ela conseguiu prender mais de 60 policiais do batalhão da PM de São Gonçalo. Entre estes policiais estariam seus algózes. Ela começou a desvedar crimes que eram tidos como atos de resistência, que não passavam de cenas forjadas para incriminar pessoas inocentes cometidas por estes policiais. Um dos estímulos da magistrada era lutar contra o abuso de autoridade e o alto de resistência. Mas seus sonhos estão longe de se concretizarem. Nesses 11 anos do seu assassinato, o sétimo batalhão, o mesmo de todos os seus algózes, se tornou campeão em mortes por intervenção. Vamos nos esforçar a partir de agora para que crimes ocorridos não fiquem impune, disse o representante do Ministério Público na ocasião do funeral da juíza. Parece que não deu certo. Patrícia era conhecida como uma pessoa determinada que não se escondia de brigas. Amorosa, generosa, caridosa. A minha mãe sempre dizia para o triunfo do mal, basta que os bons não façam nada. Juíza, linha dura, era também bastante carinhosa, vinha de uma família unida e simples. Ela tinha um sonho, uma felicidade mais justa e feliz. 11 anos sem ela é muito triste. Aquele sorriso seu iluminava tudo, disse certa vez uma de suas irmãs. Se mata a pessoa, mas não se mata a ideia dela. Então, aquela ideologia se transformou, disse sua filha caçula. Seu nome estava, na época, em uma lista de pessoas marcadas para morrer. O legado de Patrícia se perde é um estímulo à matança. O Rio de Janeiro, que matou Patrícia, se olha e continua perdido, submerso na corrupção e na matança, com uma sucessão de políticos e governantes estaduais presos por corrupção. Sendo um deles, Sérgio Cabral, condenado a mais de 400 anos por dilapidar o Estado através do desvio de verba das inúmeras obras que propôs para a melhoria do seu bolso. Antônio Garotinho, Pezão, Witzel Crivella, Eduardo Paes, a escola segue com o atual governador também investigado. É a Gotham City brasileira, sem Batman nenhum. 11 anos da morte da juíza. Mesmo preso, um dos policiais que executou Patrícia, curso a medicina. Mesmo curso escolhido por sua filha, Maria Eduarda. Ana Clara e seu irmão Mike estudam direito e pretendem seguir os passos da mãe. Minha mãe me ensinou igualdade e justiça. Não é porque temos privilégios que não devemos lutar por uma sociedade igualitária. 11 policiais militares, dois deles pegaram 36 anos de reclusão. Sendo o tenente coronel Cláudio Luiz de Oliveira e o tenente Daniel Santos Benítez. Embora milicianos e assassinos de uma juíza, inacreditavelmente, não foram sequer expulsos da corporação. Sendo que o tenente Cláudio recebe mensalmente quase 50 mil reais, desde sempre. Já o tenente Benítez ganha cerca de 10 mil reais e curso a medicina. Apenas os praças foram expulsos da corporação. Os poderosos continuam bem. Cláudio Luiz de Oliveira estava preso com o ex-governador Cabral. Cláudio Luiz Silva de Oliveira foi transferido do presídio de segurança máxima. Bangu 1, na zona oeste do Rio, para o batalhão especial prisional em Niterói. A decisão favorável do habeas corpus pedido pelos advogados de defesa saiu no último dia 13. Foi dada pela desembargadora Suimei Cavalieri, da Terceira Câmara Criminal do Poder Judiciário Estadual do Estado do Rio de Janeiro. O oficial estava na unidade de polícia militar até maio deste ano, quando foi transferido para Bangu 1. A decisão considerou que há falta de circunstâncias para a permanência PM em Bangu 1, sistema prisional para criminosos de altíssima periculosidade. O parecer veio a partir de fiscalizações realizadas em 24 de março e 27 de abril deste ano. No entanto, a desembargadora cita as irregularidades da época em que o tenente esteve preso no BEP. Quando Cláudio Luiz Silva de Oliveira esteve detido no BEP até maio deste ano, a corregedoria da PM encontrou regalias em sua cela e na do ex-governador do Estado do Rio, Sérgio Cabral. Além de provas que a dupla recebeu tratamento diferenciado, de acordo com a investigação, Cabral e Oliveira eram os responsáveis pelo local. Foram encontradas anotações de pagamentos de entregas de comida pelo iFood, encomenda de grande quantidade de comida árabe e salgadinhos, pagamento de mais de 50 mil para obras do BEP, além de investimentos proibidas no local, iPhones, dinheiro em espécie e melhorias estruturais nas celas de Cláudio e Cabral. Até hoje, ninguém explica e ninguém entende por que os dois PMs permaneceram tanto tempo sem ser expulsos da corporação até então. Juíza da 4ª Câmara Criminal de São Gonçalo, Patrícia Scioli, era conhecida por ser uma magistrada rigorosa. Ela ficou conhecida por sua inflexibilidade com policiais de grupos de extermínio e outros grupos criminosos da área sob jurisdição. Patrícia condenou à prisão mais de 60 PMs e agentes públicos. Foram condenados por seu assassinato Cláudio Oliveira, o tenente, Jefferson de Araújo, Charles Tavares Jr., Deiros, Alex Ribeiro, Carlos Aólio, Samy Quintanilha, Randerson Lentes e Daniel Benites Jr. e Sérgio Jr. Entre o período de fevereiro e agosto de 2011, os denunciados Daniel Benites, Sérgio Jr., Giovannis Falcão, Jefferson de Araújo, Charles Tavares, Alex Ribeiro, Júnior Medeiros, Carlos Adilho e Samy Quintanilha, liderados pelo tenente, coronel Cláudio Oliveira, então comandante do 7º BPM, de forma livre e consciente, em comunhão de ações e designos criminosos, aproveitando-se do exercício da função militar, previamente acordados no desenvolvimento de ações minuciosamente esquematizadas, associaram-se em quadrilha armada para o cometimento de vários e sucessivos delitos de ação penal pública, em especial os crimes de concussão, extorsão, extorsão mediante sequestro, peculato, homicídios qualificados, dentre os quais o acima narrado, oferindo em média a quantia semanal situada entre 10 mil reais e 12 mil reais, divididas entre seus integrantes. No dia do fatídico atentado contra a juíza, fatal, num fatídico dia, o policial militar Humberto Carlos da Costa Galvão, o policial militar Fernando César de Oliveira, lotados no 12º BPM, relataram que por volta da meia-noite, foram acionados pela sala de operações para atender a ocorrência no endereço mencionado, que no local o comunicante tomou conhecimento do encontro do cadáver do sexo feminino, no interior do automóvel Fiat Idea, na cor cinza, que se sabia que a vítima em questão se tratava da juíza Patrícia Lourival Ascioli, a qual apresentava vestígios de ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. Segundo informações apuradas no local, a vítima, ao chegar próximo à sua residência, foi abordada por dois elementos não identificados e armados, que conduziam uma motocicleta, que estavam atrás de um outro automóvel ali, de tocaia, a esperar a vítima. Eles efetuaram vários tiros, 21 tiros contra o corpo da vítima, que não resistindo aos ferimentos, veio a falecer no local. Autoridade policial, peritos e equipe dessa especializada compareceram no local e iniciaram investigações no intuito de apurar informações que pudessem ajudar na elucidação do crime. Diligências realizadas pelo delegado Alain Duarte Lacerda, pelo perito legista Ricardo Coimbra, pelo perito criminal Fernando Aires e pela papiloscopista Cláudia Lucas, conforme escala de plantão, deu início à investigação. A vítima apresentava 21 perfurações. Os tenentes-coronel Cláudio e o tenente Benítez tiveram a pena mais alta e foram condenados a 36 anos de prisão pela execução da magistrada. Por conta de uma determinação judicial, eles ainda não haviam sido expulsos da corporação e seguiam recebendo seus salários. Ao todo, 11 policiais militares foram denunciados pelo crime. Os PMs começaram a ser julgados em 2012. Charles Azevedo Tavares, Alex Ribeiro Pereira e Samido Santos Quintanilha foram condenados a 25 anos de prisão em regime fechado. Carlos Adílio Maciel dos Santos a 19 anos e 6 meses de reclusão. Jefferson de Araújo Miranda a 26 anos de reclusão. Giovannis Falcão a 25 anos e 6 meses de prisão. Júnior César de Medeiros a 22 anos e 6 meses de prisão. Sérgio Costa Júnior a 21 anos de reclusão. Por fim, Anderson Lentes Henrique da Silva recebeu pena mais leve, 4 anos e 6 meses, em regime semiaberto, por violação de sigilo funcional qualificado. Na época, ele teria indicado o endereço da magistrada. Os nove policiais eram praças e foram expulsos da corporação. A juíza chegava em casa em Niterói quando foi alvo de uma emboscada. O carro usado por ela foi alvo de tiros por policiais. Ela foi atingida por 21 disparos. Os dois calibres das armas usadas no crime foram .40 e .45 e eram de uso restrito da polícia. O envolvimento de policiais do 7º BPM na execução da juíza não foi o único escândalo envolvendo agentes de segurança daquele batalhão. Ao longo dessa década, vários episódios trouxeram à tona a vida criminosa de alguns agentes que passaram por ali. Em 2007, por exemplo, quase 100 policiais militares que passaram pelo batalhão Gonçalense foram denunciados. A Operação Calabar cumpriu 96 mandados de prisão para a denúncia. Todos eram investigados por autos de resistência suspeitos. Mais de 250 mortes eram investigadas. Um ano depois, 14 PMs do 7º BPM foram denunciados e presos por desvio de cargas roubadas. Os agentes foram alvos da Operação Purificação da Polícia Civil com o Ministério Público. As investigações apontaram que os acusados roubaram cerca de 11 toneladas de uma carga de congelados na comunidade Lodial, no Boaçu. Em dezembro do ano passado, quatro policiais do Batalhão de São Gonçalo e outros dois, do Batalhão de Itaboraí e do Batalhão do Policiamento em vias especiais, foram denunciados pela tentativa de homicídio de um inspetor da Polícia Civil. O agente era lotado na delegacia da Pavuna. Investigava PMs que coagiam comerciantes da feira da Pavuna sobre o comércio de cigarros. O ex-companheiro da magistrada e os três filhos dela se reuniram e disseram que os PMs já receberam mais de 3 milhões do Estado. Receberam bem mais do que o Estado vai pagar de indenização para a família. Seus salários são pagos por nós. Isso é um absurdo. A justiça foi feita apenas em parte, desabafou o ex-companheiro de Ascioli, o jurista Wilson Maciel. Mais sete anos após a prisão do tenente-coronel Cláudio Luiz Silva de Oliveira, ele perdeu seu cargo público finalmente. Ele recorreu e teve nova derrota no Tribunal de Justiça do Rio. Por unanimidade, os desembargadores do órgão especial da corte negaram a concessão de um mandado de segurança pelo qual o oficial tentava estender o prazo para enviar recurso especial ao Supremo. Aos 22 anos, Ana Clara Ascioli Chagas, filha da juíza, sonha em seguir os caminhos da mãe. Na época da morte, e hoje universitária de direito, tinha apenas 12 anos. A ideologia da minha mãe não acabou, não se mata a ideia. As pessoas acham que matando vão acabar com a ideia, mas a força continua. Podem matar minha mãe, eu e quem quer que for. O mal não vai vencer. Vamos lutar. Pode ser que custe a vida de outras pessoas, mas eles não vão vencer. Não vão vencer, disse a determinada filha da magistrada. filha da magistrada. Abertura 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 tiros, que eu estou me recordando, agora eu não sabia que eu tinha sido tantos tiros assim. 21 tiros porque enfrentavam a criminalidade fortíssima, fizeram presídio com o nome dela, que fica em Washington, pertinho de São Gonçalo, se você achar em Itamoraí, eu acho. Homenagearam a juízo, mas olha que interessante, da época da morte dela, até 2021, teve um aumento de 823% de morte praticado por essa atividade. Então, eu te pergunto, a juíza que é a maior autoridade de um Estado, é assassinada, a justiça exerce um contraditório e ampla defesa, né? A juíza exerce contra a juíza e ampla defesa, exerce todo o processo que é legal, todo o processo penal, dá toda a garantia processual, prende todos os condenados para que a justiça seja feita. É assassinada, o que o Estado tem que fazer? homenageá-la? Sim, mas também criar, Marconi, políticas de combate a esse tipo de crime, porque não adianta ela morrer sozinha, ela morreu em vão, eu não posso nem chamá-la de uma Jesus Cristo, porque, olha o que aconteceu, aumentou 823%, 823% de homicídios de lá pra cá. Detalhe, que a pessoa não fala, o sétimo batalhão que é São Gonçalo, passou a ser um batalhão com maior morte de lá pra cá, em estatística. Se não me engano, em 2021, tiveram 1.099 mortes de auto-resistência. Então, o comportamento que houve, que era pra quê? Mataram uma juíza, era pro Estado se fortalecer contra essa atividade, na verdade, teve uma homenagem a ela, mas tem a família, como eu observei, mas a essência como a filha chamou, a essência como a filha colocou da mãe, se perdeu. porque os momentos absurdos de morte, eles têm controle algum, isso que é problemático, muito problemático. Com toda certeza. Vamos falar um pouquinho de segurança pública depois, eu tenho uma pergunta chave pra fazer pro senhor depois, mas antes disso, doutor Leonardo, me explique, por favor, que acho que é a dúvida de todo mundo aqui, por que depois de condenado, em primeira, condenado em segunda instância, tanto o tenente coronel quanto o tenente permaneciam recebendo salários do Estado, mesmo não trabalhando, presos, como assim? Por que? Vamos lá, isso tem uma resposta jurídica, tá? Existe um princípio chamado princípio da separação dos poderes, constitucionalmente falando, são princípios princípios que, na verdade, estabelecem que cada segmento corre de maneira dependente. Então, você tem um poder legislativo, judicial. mantém a palavra na câmara. Mantém a palavra na câmara do doutor Leonardo, já deve voltar já, que é ao vivo. Sabemos como é, né? Acontece esse tipo de situação. Tem a justiça que é... A justiça é um tipo comum, ok? Quando você é processado pela justiça administrativa, ela julga a moralidade pública, ok? A justiça criminal julga o ilícito penal, paralelamente. Tá? Então, o que que acontece? O juiz criminal, ele condena o acusado e pode, também, na sentença coordenatória, solicitar a perda do cargo, do emprego ou da função pública. bem como perder os direitos políticos, dependendo do caso. Ele tem que determinar na sentença. Quando ele não determina, o que acontece? Acontece a condenação sem a perda do cargo. Ora, ou ele vai ficar preso, condenado, recebendo o seu salário para perder o cargo e perder a função, ok? Mas ele pode tomar um processo administrativo e ser expulso? Pode ser expulso da administrativa e perder o cargo. Mas se o administrativo não perder o cargo, ele só pode perder o cargo através de onde? Judiciário. Se o juiz não determinar, ele não perde. Então, ele não perde nem o judiciário e nem onde? Da administrativa. Então, ele fica condenado, recebendo. A não ser que, na hora, por exemplo, também tem uma hipótese que ele está respondendo o processo e o processo não transitou e julgado ainda. Ainda não acabou. Então, pela presunção de inocência, há de se entender que não pode perder os salários porque a perda dos rendimentos tem natureza de pena. Então, você só pode ter quando a sua pena for, de fato, transitada e julgada, ou seja, terminada. Então, os advogados ficam recorrendo, o processo demora, enquanto perdurar esse processo, continuam havendo os pagamentos pela presunção de inocência. E, às vezes, isso acontece. Se o processo findar for condenado de vez, sem mais recursos cabidos, você também vai haver, quer dizer, vai se deparar com a perda dos recebimentos. Entendeu? Perfeito, então... Agora, para perder o recebimento, o juiz criminal tem que decretar na sentença. Se ele não decretar, não perde. Essa ficou minha dúvida, porque somente os praças, somente os soldados e cabos ali que estavam envolvidos foram expulsos. Perderam. Perderam. Mas os de alta patente, não. Porque os praças, na história militar, os praças são julgados pelos oficiais, né? Seja do Exército da Aeronáutica ou da PM do Bombeiro. Já os oficiais dessas instituições militares são julgados pela instituição militar e, por exemplo, a PM está sujeita, está abaixo, está vinculada ao governo do Estado do Rio de Janeiro. Então, tem que haver uma expulsão dessa instituição política maior. E aí, acaba havendo, realmente, uma demora maior para o julgamento dos juízes oficiais e uma rapidez estratosférica, às vezes, para o julgamento dos praças. Até antecipam o julgamento dos praças e expulsam ou melhor, ocorrem a demissão até mesmo sem respeitar as vezes da legalidade do processo, porque é um caso muito idiático e, às vezes, eles sofrem muito também. Doutor Leonardo, aproveitando o seu conhecimento na parte de toda a esfera criminal, eu não sei se você tem, se o senhor tem essa informação, mas acredito que tem que o senhor trouxe uma parecida. Em São Gonçalo, ali, o batalhão de São Gonçalo, ele foi, teve um aumento exponencial na violência e também nas condenações. Por que majoritariamente neste batalhão, que foi inclusive o batalhão que teve o mando para que tirasse a vida da juíza Patrícia Siori? porque, vamos lá, o bairro de São Gonçalo é, se não me engano, o segundo maior, pior município do Rio de Janeiro de respeito a roubo de carro. Roubo de carro, o primeiro é Pabuna, tá, desmanche de carro. Você pegar um Uber, fala assim, me leva em São Gonçalo à noite? Ele vai falar assim, não, não vou não. Eu até moro em São Gonçalo, eu moro, quando eu acabar aqui eu vou para lá, mas eu não te levo lá não. Porque eu só vou lá e fico lá, acho que vou e me escondo e depois eu venho e moro. Então, São Gonçalo é uma terra de mogouro. São Gonçalo tem o morro do Salgueiro, que é pesadíssimo a favela do Salgueiro. E São Gonçalo é muito grande, se você conhece, você passa pela Manilha, você olha para um lado, olha para o outro, é São Gonçalo. Até chegar é maior que a capital, é o maior município. É até chegar e está por aí, quase, né? Então, é um município que é uma comunidade muito grande. É muito difícil de ter controle da criminalidade. Por quê? Só tem um batalhão para tomar conta de tudo, esse batalhão não tem contingente suficiente para exercer o policiamento adequado naquela metrópole, que eu chamo de metrópole. imenso e aí a criminalidade tem que rolar. É isso. Entendeu? É, na verdade, você vê que eles não atacam muito Niterói, porque Niterói já é uma cidade com a água per capita alta, porque se mexer em Niterói, já mexe com outro patamar de público, já ofende um outro patamar de autoridade e que já tem problema, com certeza, com a intervenção policial. Então, se não gostar, ela atinge uma camada pobre. Entendeu? É o pobre tirando do pobre. É o inverso do Robin Hood. Lá o pobre tira do pobre. E aí existe muito problema. Exatamente. Doutor Leonardo, nesse caso da juíza Patrícia Scioli, voltando a ela, a juíza foi reconhecida por dar penas severas, principalmente a policiais que eram ali delituosos. A gente viu ali que foram mais de 60 policiais que tiveram a prisão decretada por ela. A gente pode considerar que a juíza Patrícia Scioli declarou guerra aos maus policiais e por isso... Há muito tempo. Há muito tempo. Sozinha. 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 É o que eu estou te falando. Ela declarou guerra sozinha, ela morreu sozinha, ela foi melogiada, a família vai ser idealizada e a gente volta a falar de ideologia. Eu ouvi a filha falando. A ideologia não pode parar. Ao me ouvir, Marconi, a ideologia não tem que existir. Porque a expressão ideologia é uma expressão que te remete a uma interpretação da realidade conforme cada um tem o seu pensamento específico. Então, por exemplo, a ideologia muitas vezes fica no campo da filosofia, no leste para as faltas. Então, tem que haver política pública de combate ao crime organizado de forma efetiva. Tem que haver policiamento, tem que haver combate, tem que haver o pior que essa milícia era muitas vezes formada por policiais e dificulta o combate. Então, tem que haver uma instituição forte por trás com uma corrigidoria forte que atue combatendo disciplinadamente esses maus policiais. Hoje em dia, você tem o GAEPO, o grupo de combate ao crime organizado, que é uma instituição do Ministério Público que trabalha junto com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, e com a Polícia Federal. E quando existe uma operação que envolve prisão de policiais militares, ele geralmente é uma PF. Por quê? Porque a PF não tem nenhum vínculo com a PEM, fora, não vai saber de nada, vai vir aqui só para cumprir ordem. E aí, a setor é a prisão, a setor com a ocupação de singa, de dispersão de mandados, e são muito mais efetivos nesse combate. Entendeu? Então, nesse tipo de conduta. Então, acho interessante isso. Compressações e investigações são ruins. Por quê? Porque elas são frágeis, não tem um contingente grande do GAEPO para fazer investigação de rua, entendeu? Então, o que tem é um apoio policial federal que ocorre muito em interceptação telefônica, que é a base da investigação. E um bom advogado sempre consegue causar problemas no processo que é baseado somente em interceptação telefônica. Porque existem vários erros que ocorrem, as provas se fragilizam porque não houve uma investigação de rua, porque não tem um contingente do GAEPO que ele se chama PF, entendeu? Ele não vai poder chamar a civil nem a PM porque ele se chama a civil e a PM invasam a informação. Exato. E aí acaba tendo uma dificuldade muito grande de você efetuar a prisão desse grupo. Eu vou te dizer que a inícia é, hoje em dia, a nova contravenção penal. Por quê? Entendeu? É um novo é um novo contraventor, é um novo bicheiro. Só que com muito mais força, por quê? Muito maior. Porque o jogo do bicho nos anos 80 era um poder paralelo na polícia. Não tinha a milícia. Hoje em dia você tem um jogo do bicho pequenininho, quietinho, você tem a milícia grande, se espalhando, muito, muito, muito maior. Então, se você perceber, é um poder paralelo realmente muito maior do que a própria contravenção penal. A própria contraventora. E agora foram presos vários contraventores. Mas a milícia é difícil, porque você vai prender. São Gonçalo, vem para Baixada, vem para Zona Oeste, Rio das Pedras, Santa Cruz, Campo Grande. São Gonçalo, São Gonçalo, São Gonçalo. Eles estão fazendo uma certa agora com tráfico de droga, algumas delas. Enfim, é difícil, cara. O Rio de Janeiro, se não tomar cuidado, vai ficar muito difícil. O controle... Eu vou te dizer mais, uma coisa que talvez eu nem poderia estar falando. Mas os principais municiantes do Rio de Janeiro foram presos ou foram mortos porque viraram políticos. Então você busca aí Jeromir, Natalino, Girão, Beto, dentre outros, o filme do próprio direito retrata isso um pouco. Quando eles vieram para a política, eles começaram a ter saído do jogo. quando eles entenderem que é melhor eles ficarem fora da política, comandando o... a galera deles e injetando o dinheiro na política com corrupção de fora ao invés de estar por dentro, como o Pablo de Tobar sempre fez na Colômbia, eu vou voltar aqui a anos 70, isso aconteceu, amigo. Acabou o rir de a minha. Acabou o rir de a minha. Isso é complicado. A gente pode fazer um paralelo com a própria cidade do México, né, então? Sim. Que eu... Quando o filho do dono da cidade do México foi preso, que o contraventor lá, o maior traficante, falou assim, se não soltar meu filho, eu vou acabar com a cidade. E começou a estourar tudo contra o lugar da cidade, tiveram que soltar o filho dele. Eu nunca tinha visto isso na vida. O problema da milícia é que ela também não é uma milícia... Ela é estruturada, mas, ao mesmo tempo, ela não tem inteligência ideológica, como falou a senhora. Por exemplo, você vai para a Farc, na Colômbia, você vai para o tráfico de drogas de Escobar, você vai para o... É o Chapo, no México. Você vai para... Eu odeio que foi preso. É, então. Você vai para... O quê? Cartão de Cali, Cartão de Medellín, o Dom Pablon, que fazia... Aí já isso, aí... Aí... Enfim, aí... As importações... Esses caras tinham ideologia criminosa. Entendeu? Eles não eram criminosos. Eles tinham ideologia criminosa. Eles tinham identificação ideológica. O que é isso? Eles tinham organização. E... Ideologia. Não só organização. A milícia é organizada, mas ela não é ideológica. Por exemplo, a milícia, ela se organiza toda para tomar aquele região e pega da população o dinheiro. Certo? Ela estoca da população o dinheiro. O que ela tinha que fazer? Ela tinha que, na verdade, cobrar as taxas dela, mas também oferecer à população certas coisas. Ou seja, tratar bem a população. Era o que Escobar fazia. Escobar tinha uma cidade com o nome de Escobar. O Comando Vermelho, por muito tempo, a polícia, quando estava nas favelas, eles se escondiam em casa de moradores porque não queriam que a polícia entrasse realmente porque eles achavam os bandidos bons. Eles ofereciam o cesto de Natal, eles ofereciam auxílio funerário para as pessoas que morriam, eles ofereciam comida para os pobres, eles ofereciam enfim, hospital para quem precisava. Então, se o crime entender que ele está ocupando um espaço de comunidade e entender que ele não tem que se impor pela força, que a imposição pela força é natural dele, mas que ele tem que apresentar uma contrapartida social para aquela população, amigo, o problema está está aberto porque a própria população protege o cara que é muito maior no controle porque hoje em dia antigamente foi apresentado, se combar controlava o tráfico de drogas. Hoje em dia você tem uma favela que não vende só maconha, que vende maconha, que vende cocaína, que cobra moto-taxi, que cobra aluguel, que cobra percentual de venda da casa do morador como se fosse imobiliário, que cobra o gás, que cobra o gatonete, que cobra televisão, que cobra enfim, dez tipos de serviços que você soma, irmão, o faturamento é sem sombra de dúvida, maconha, oito vezes maior do que faturava com maconha. Com toda certeza. Então você tem um problema muito maior. Você vê, eu não sei se a reportagem falou certo, mas eu observei a reportagem porque ela morreu com 21 tiros de ponto 40 e ponto 50. Ponto 45. Ponto e 40 e ponto 50? Não, ponto 45. Então, são armamentos que derrubam um helicóptero. Com certeza. Está furado de repente com a mobilidade dela. Então, enfim, ela brigou sozinha, morreu sozinha, foi homenageada e não adiantou nada. É isso que eu estou querendo dizer, entendeu? O problema do brasileiro é que ele homenageia a pessoa que morreu por todos e ponto. Não é isso. Não é isso que tem que fazer. Você tem que eternizar essa pessoa. Como você vai eternizar essa pessoa? Botei o nome dela no presídio. Não é assim, cara. É criar política de repressão, de combate. Por exemplo, não pode ter um aumento inimaginável, Marconi, uma juíza, uma autoridade estatal morra e no mesmo município tem um crescimento de nove vezes o aumento de assassinatos que era o crime que ela apurava em 2021. não é possível isso, cara. Mas como é que você consegue mudar a política de segurança se na maioria das vezes o chefe da contravenção está lá dentro da política, está lá no gabinete, é despachando ali. Como é que faz? A conta não fecha. Então, por isso que eu estou te falando, o que acontece hoje em dia é que a milícia parou de estar dentro da política porque quando você vai para a política você bota a cara. Quando você bota a cara sua cara aparece e aí acontecem represálias. Por que que eles entenderam? Que os que tentaram fazer isso perderam. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ficar de fora injetando dinheiro para entrar aquele político que é o meu fiel, vamos chamar assim, é o meu amigo. E lá dentro ele vai fazer por mim. Entendeu? Então, eles estão começando a fazer isso que é uma política criada pelo narcotráfico da Colômbia. O Pablo Escobar. O Pablo Escobar só na verdade perdeu o controle da Colômbia porque ele tentou ser presidente. E aí a população não deixou, o governo viu que não tinha como e aí ele surtou, começou a explodir os prédios e a explodir o Supremo Tribunal Federal, explodiu o TJ, explodiu o prédio de pessoas comuns e aí começou a bancar o terrorista. Aí a própria população entregou ele. Verdade. Ele se virou contra a população. Então, na verdade, ninguém inova nada, Marconi. A história conta. Os fatos que se repetem ao longo dos anos e eles vão evoluindo de acordo com a evolução daquele lugar. A milícia daqui sempre esteve na Colômbia. As partes, as forças revolucionárias da Colômbia sempre foi um terceiro poder para lá. Entendeu? Então, na verdade, a milícia daqui era só, na verdade, se identificou, foi se ajeitando e é perigosa porque está crescendo muito, muito, e não só no Rio de Janeiro, está crescendo no Nordeste, está crescendo em vários estados e não tem a menor estrutura de combate ao crime organizado. Estou falando do Rio de Janeiro, que tem um gaeco, que tem uma polícia civil respeitada, que tem uma delegacia draco, que é uma delegacia respeitabilíssima, que os delegados que lá passam são delegados sérios, são delegados comprometidos, que prendem, que correm atrás, que, enfim, fazem operações bizarras, mas não tem como. Parece que você tem um estudo a gelo. Com toda certeza. Esse ponto que o senhor trouxe me deixou aqui pensativo por demais. Como é que eu vou ter uma política de segurança voltada aos seus princípios básicos, que é a própria sociedade, se lá dentro eu só tenho pessoas que estão recebendo dinheiro de um poder paralelo? Aí, vamos aumentar a esfera. Vamos para a federal. Vamos para a federal. Vamos mudar. Vou aproveitar a pergunta. como é que eu vou fazer o bandido, vamos colocar assim, fazer uma lei que vai prejudicá-lo? Eu estou falando sendo legislativo. Então, eu poderia acertar aqui um projeto de lei que foi bancado e criado, mas não vou fazer isso. Tá? Mas, por exemplo, vão ter que aparecer novos juízes, sabe? Que vão ter que vestir a toga e vão ter que honrar a toga. Entendeu? Porque quando eu boto o meu termo de advogado e vou para a rua trabalhar, eu faço de tudo para a minha profissão. É uma profissão de corajoso, de um homem que não tem medo, não tem medo, corajoso. Todo advogado criminalista ou toda advogada criminalista, eles são, por natureza, corajosos, temidos, porque lidam com isso no dia a dia. Agora, o juiz, ele tem que exercer a função da toga e tem que ser puro, tem que ser imparcial e vai ter que existir juízes assim. Existe, cara. Mas também existem juízes corruptos, como existem advogados safados, como existem em todas as profissões pessoas que não são adequadas, que não deveriam estar presentes naquele lugar. Só que, infelizmente, isso vem aumentando nesse segmento. E quando eles constroem essa pirâmide de escalada que você está tentando fazer aí, se essa pirâmide de escalada subir muito, fica impossível de você combater. Exatamente isso. Eu tenho um pensamento, acho que o senhor vai concordar, que é o seguinte, para mim, corrupção tinha que ser encarada como crime de hondo, crime contra a vida. Por quê? Porque quando eu tiro o dinheiro do Estado, eu tiro o dinheiro da saúde, que o cara morre, que deixa de comprar o remédio, eu tiro o dinheiro da educação, que eu deixo a criança fora da escola e deixo a mercê do técnico, eu tiro o dinheiro do trabalhador, que deixou ele passando fome e morre de fome. Então, eu enxergo ali que a corrupção, ela tinha que ser um crime de hondo, um crime contra a vida, porque, indiretamente, ela atinge a vida. Vamos lá. Tecnicamente falando, te explicando aí. Isso, por favor. Eu sou advogado. Eu sou advogado criminalista. Então, a minha, 90% da minha atuação é na área criminal. Mas, veja bem, eu não protejo bandidos. Eu não sou amigo de bandidos. Eu atuo dentro da legalidade que a Constituição lhe permite. Eu atuo dentro dos direitos que o cidadão tem para que ele tenha o que ele tem que ter. Eu não invento curva. Então, por exemplo, muitos não vão gostar do que eu vou falar, mas é verdade. Por exemplo, o que existe é o seguinte, tem que haver uma política de desencarceramento, presta atenção, desencarceramento de crimes de pequeno e médio potencial ofensivo que já está sendo feito através das políticas de acordo da Lei nº 9.099 e com a reforma do Código Penal, o Código de Associação Penal que trouxe o acordo de não perseguição penal que foi maravilhoso esse acordo porque você pega todo o crime sem violência e graças ameaças e com a pena mínima que não ultrapassa há quatro anos ou se der são 80% dos crimes e você faz um acordo de não ter processo contra esse indivíduo ele paga lá uma medida social específica, paga uma cesta base, faz um acordo e não fica preso. Por quê? Porque encarcerar é o pior de todos os remédios que um governante pode dar ao cidadão porque o encarceramento não vai trazer a ele retorno social, não vai trazer a ele educação, não vai trazer a ele dignidade, não vai trazer a ele nada, não vai trazer a ele um sentimento de crueldade que ele vai ser abandonado, maltratado, vai sair de lá dez vezes pior, se arrumar emprego e vai ter o retorno social. Quando você traz esse cara para a sociedade, a tendência de praticar o crime é muito grande. Então você tem um cara que retorna, o Brasil, se não me engano, é o primeiro país no mundo de reinserção criminal. O que é reinserção? É o cara que vai e volta e continua passando crime. Por quê? Porque ele não tem apoio nenhum de retorno à sociedade. Então o que você tinha que fazer? Você tinha que desencarcerar e pegar os crimes mais graves e apenar com penas maiores. Entendi. Então não é ser um crime hediondo. O crime hediondo não é nada. Não serve de nada. A lei dos crimes hediondos é uma lei banal. Olha só. Ela é a lei 9278-92. Se não me engano essa lei. 9.032-90. Essa lei de 90, ela tinha várias condutas rígidas processuais que deixavam presos em condições ruins. Por exemplo, o cara cumpria pelo regime integral fechado. Não tinha progressão. Hoje pode progredir. O cara tinha uma progressão de regime, não tinha progressão de regime. Agora pode progredir. aí começaram a dar de dois terços a três quintos. Agora já estão dando uma outra matemática. Não cabia liberdade provisória. Agora cabe. Então, por exemplo, os institutos que evidenciam os crimes hediondos são flexibilizados hoje em dia. Então, você dizer que um crime hediondo não é grande coisa. O que você tem que fazer é pegar a pena mínima de um crime e a pena máxima botar um paralelo eu vou te ensinar por corrupção passiva que você comentou. Qual é a pena? Se não me engano são dois a dois. Você vai pegar a pena de dois a dois. A pena mínima está muito longe da máxima. Entendeu? Então, como é um crime sem violência e grave ameaça e a pena mínima não ultrapassa quatro anos pode fazer um acordo de não perfeição penal. E aí eu quero apagar uma cesta básica de porcariazinha lá não fica preso. Entendeu o que eu quero dizer? Então, o que você tem que fazer? Pegar a pena mínima dele e aproximar da máxima. Subir a máxima para 20 e botar e botar. Mas por corrupção 10 a 12 10 a 20 aí o negócio está perto. Porque 10 a 20 você fala que porra aí começou a ficar sério. Começa com 10 anos de cadeia. Então, quando você tem uma pena muito baixa você tem uma barriga muito grande para a técnica processual é fazer um monte de benefícios e táticas processuais jurídicas que conseguem na verdade burlar isso. E aí gera para o cidadão um sentimento de impunidade e um monte de coisa que na verdade não é. Um sentimento de ilegalidade. A lei é assim. Só que se você mexeu falar para os criminalistas que tem que criar lei para criar crimes mais graves ou aumentar a pena dos crimes eles estão com raiva de mim. Eles estão com raiva. Não, está maluco. Não pode falar isso. Porque isso não vai nunca me... Não, não posso falar o que eu quiser. Primeiro, vamos lá. Segundo, eu acho que vou repetir crime pequeno e crime médio de encarcela. Crime de corrupção e os crimes hedionais aumenta a pena. Isso é pesado. pena de 10 a 20, 30, 40 anos de cabelo. Então, o cara que estuprar alguém é 20 a 40, no meu modo de dizer. Ele já começa de 20 e vai para 40. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Porque, infelizmente, Marconi, a população só aprende, se eu peço a versão que eu vou explicar, o povo, o cidadão, ele só aprende de duas formas. Uma por educação, a outra por coerção. Então, se o teu pai te educa, quando tu não aprendia, te batia. A tempo atrás. Exatamente. Então, a educação vem da família e vem do Estado. O Estado tem que te educar e você tem que ser educado. Quando essa educação não te dá um senso comum de razoabilidade, tem que haver intervenção estatal para coibir a sua conjuta através do quê? Da lei. Então, a lei foi criada antes de Cristo. Desde o Código de Italião, Olho por Olho, Dente por Dente, Lei de Amorabe. Então, a lei vem antes de Cristo. Porque era necessária para coibir os abusos daquela época já praticados. Entendeu? Só que naquela época, um homem, por essência, gosta de ruindade. É a essência do homem. Você vai ficar maluco? É, pô. Você vê que Jesus Cristo, quando morreu, contra o Pilatos, perguntou, Jesus Cristo ou Barrabás? Quem que a população escolheu? Barrabás. Jesus Cristo. Barrabás era o pior matador da época. Eles escolheram o Cristo. que você lavou as mãos. Qual pena vocês escolhem? A crucificação que é a pior de todas. E a crucificação era o quê? Você ia para a praça pública, de perno, de gravata, com a tua família para assistir um show, um teatro, que era um teatro real, como você milsava a pessoa, você maltratava a pessoa, você tacava a pedra, você ria da desgraça, da crueldade que era o que você sofreu. E hoje em dia, se você perguntar para as pessoas assim, um estuprador, você prefere que ele seja preso por 20 anos ou você prefere amarrado no poste e deixar ela amarrada a vida toda, com o policial olhando, mas todo mundo pode passar lá e dar uma mijada nele, pode dar uma furada nele com uma agulha, pode espetáculo em garfo, pode dar uma furada com a faca, até ele morrer. Você acha que a população vai escolher o quê? Segunda opção. Então, isso é do homem, entendeu? Acontece que a pena, crime, já vem de estudo da teologia. Então, por exemplo, tem que ter educação. Quando a educação não consegue atuar, porque a educação está há um longo período, você tem que reprimir. Então, o Estado tem que reprimir. Então, já diz Maquiavel. O que é Maquiavel? Antes temido do que amado. eu prefiro ser temido e eu prefiro ser amado. Mas se não tiver para onde, eu vou ser temido. Por quê? Porque ele diz que o mal se faz de uma vez só. Por que de uma vez só? Para a sociedade entender que aquilo não pode ser feito. E o bem se faz. Mas por quê? Porque o bem vai passando desapercebido e a pessoa bondosa com o passar do tempo acaba passando uma impressão de boba. O bondoso é bobo. O mal é ruim. Entendeu? Então, o que acontece? Eu acho que foi para a lei seca. A lei seca era uma lei que não pegou. Por exemplo, foi queda da lei seca, você tinha o carro preso, pagava a mexerinha de uma multa, a multa foi aumentando, foi aumentando, hoje a multa está 3 mil cacetado, teu carro é preendido, tu bebe para dirigir, tu começa a não vender mais. Então, tu começa a ter uma educação a longo prazo. Por quê? Porque a pena do crime foi alta. Não, por quê? Porque houve uma pena alternativa que foi a monetária que te tira um dinheiro pesado que tu pensa, posso te beber, cara, vou te amalecer que eu vou perder meu carro. Vou perder meu dinheiro de dirigir, vai ferrar minha vida, vou perder dinheiro. Então, olha como é que o Estado fez bonito e consertou. Você vê as pessoas perguntando mil vezes ao bebê sair de um dia, o bebê perto de casa, o bebê sair de Uber, sair a pé. É isso que eu estou te dizendo, entendeu? Então, por exemplo, é muito bonito assim, na Alemanha não tem crime, não tem, só que a lei é severa. Então, se você tiver uma punibilidade severa que a sociedade entenda, ela tem, se você pegar o estuprador nos Estados Unidos, todo o cara que é estuprador, ele ganha um identificador, vocês sabem disso, que se você for morar em, como se for, em Los Angeles, e quiser alugar uma casa, você pega um aplicativo e bota lá, estuprador, vai aparecer quantos tem perto da tua casa, porque ele ganha uma anteninha na cabeça dele que a gente fica ele a ver toda. Provavelmente, a coisa que vai ser constrante do estuprador. Que é o certo. Entendeu? Aqui no Brasil, que é muito democrático, isso não cola, porque isso dá problema. Mas, é o que eu estou te dizendo, irmão. Eu sou a favor da lei severa para crimes severa. Para crimes severa. E para crimes brancos, desencarceramento. Essa é a minha posição. É complexo. Eu sou advogado, mas, assim, quem é advogado não concorda com isso. Tem três sotações. Não, mas eu entendo. Eu entendo essa posição. Acha que criar crime não adianta. Acha que aumentar a pena não educa. Não educa? Não. Então, pratica um crime e fica condenado 20 anos para você dizer que você não vai te educar. Você vai te educar, para isso vai estar ferrado. Quer dizer, você tem 40 anos. Você toma 20 anos de casinha e você vai acabar com 60 anos preso. Provavelmente, você vai estar morto. É aquele ponto. A pessoa foi pega roubando um quilo de salsicha no mercado. O que ela vai fazer? Pega o Estado... Ao meu ver, tá entendendo? A partir daí. Ao meu ver. Pega essa pessoa, olha só. Você pega roubando um quilo de salsicha no mercado. Você vai passar uma semana aqui varrendo essa rua aqui, umas vagas, duas refeições, café da manhã, almoço e gente. Vai passar uma semana tendo que varrer essa rua aqui ou essa localidade ou essa praça ou um mês ou alguma coisa assim, um prazo desse. Seria uma forma de puni-la, entre aspas, para ela pensar no crime, mas não colocá-la dentro de uma prisão que ali vai entrar porque roubou um quilo de salsicha e vai sair um cara ligado ao PCC, ao Comando Vermelho, ao Terceiro Comando. Então, o roubo, eu acho que não porque é um crime com violência e ameaça, mas o furto... Furto, 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 furto. Furto, sim. Por que você vai encarcerar um cara que está tipo um furto, que tem uma pena de dois a quatro anos de cabeça, um furto, sim. Você vai encarcerar o cara para quê? Você vai acabar com a vida dele, viu? Você não tem, o Brasil não tem equilíbrio de retorno, Marconi. Esse é o ponto, esse é verdade. Não tem incentivo, tem incentivo fiscal para empresas contratarem especialidades, sabe? Porque tu não vai querer contratar. Só que aí ninguém contrata, o cara faz o quê? Vai voltar a delinquir, vai voltar a roubar. É o que ele vai fazer. É, porque esse cara, geralmente, ele não tem nenhum segundo grau, então tem uma escolaridade menor, ele já não tem uma... Ah, ele tem educação? Exatamente. Exatamente. Não tem educação, ele tem uma educação normal, ele tem uma educação de estudo. Porque quando eu falo educação, não é educação de você que eu quero educar, é ter uma educação de cultura, cara, de conhecimento. Essa é a educação que eu estou falando. A educação de ser educado, de saber o que é certo e o que é errado, nossos pais nos dão. Mas a educação de conhecimento é dever do Estado. são duas educações distintas, se eu estou falando. Entendeu? E a terceira educação é de punir. O Estado tem que punir, porque os pais punem. O Estado tem que punir. Nem os deveres do Estado é punir. Só que não pode punir demasiadamente. Também o que é errado. Não pode pegar um cara de furto e botar o cara na cadeia. tem muitos juízes que tem muitos não, tem muitos promotores públicos que é politivista, que denuncia todo mundo, entendeu? Sem critério. E aí complica. Então, você tem que ter o meu termo. E cada juiz tem que ter o meu termo. Perfeito, doutor Leonardo. Perfeito. Doutor Leonardo, chegamos aqui ao final da nossa matéria e também dessa entrevista. E eu vou lançar um desafio ao senhor. eu gostaria para muita gente aqui pedindo aqui na Rede Rio TV que nós entrevistássemos candidatos ao Legislativo Federal. Ao Legislativo Federal. E outros candidatos também. Eu nunca me senti à vontade porque é a demanda de leis, né? O Legislativo faz as leis lá, eu nunca me senti à vontade em termos de conhecimento. Mas eu lançaria um desafio ao senhor que caso esses políticos venham aqui na Rede Rio TV eu gostaria que o senhor fizesse as perguntas e o debate e eu ficasse só como mediador. Perfeito. Aceita? Até te envio com um monte se você quiser. Perfeito. Mas vamos começar só com os federais, só com o federal que faz as leis para a gente. Tá. Pode ser? Interessante, interessante. Por exemplo, só para finalizar aí eu não vou tomar mais seu tempo não. Não, não, você dá conhecimento para a gente, é diferente. A gente fez aí, eu ajudei, né? Na, na, no caso do nosso querido Henri Borel, a lei Henri Borel. A lei Henri Borel, para quem não sabe, ela é melhor do que a melhor da fé. Já está em vigor, é muito melhor do que a melhor da fé. Então, aí fica um legado meu que eu deixei para a minha vida inteira porque eu participei da elaboração de um pedacinho dessa lei, né? Que foi a alteração do Código Penal. Então, na verdade, é do artigo 121 e 129. Então, acho que é um orgulho para mim porque vou ter alunos estudando uma parte que eu mexi, que eu ajudei a trabalhar. porque no Brasil você tem que fazer as coisas através de lei porque se não for através de lei não é certo. Não anda. Você fica na ideia. Então, qual é o problema da ideologia, Marcondes? A ideologia fica no mundo ideológico do pensamento. Então, o cara que é muito idealista não é prático. Entendeu? E o cara que é prático é muito positivista, muito prático demais. Também não pode ser. tem que ter um pouco do idealismo para poder entender a filosofia da essência do instituto. Eu acho que isso é importante. As pessoas têm que saber a essência do que ela está fazendo. A essência do instituto. E aí, eu acho bem interessante. Eu gostaria muito de fazer esse debate entre o senhor porque um criminalista vai conhecer das leis ali não só da parte criminal, mas como advogado conhece as leis como um todo especificamente a parte criminal. E como a gente vai falar com o legislador de pessoas que fazem as leis e fazem alterações acho que vai ser perfeito, doutor Leonardo. A gente tem muita proposta mesmo. E aí você começa mudando educando através do que está escrito. É o legado. Exatamente. Por exemplo, a lei do estilo de idone que é o setor teve a inclusão do homicídio qualificado pelo assassinato da Daniela Pérez. Lembra essa época? Que foi em 92. A lei de idone é de 90. E em 94 foi inserido porque a mãe dela brigou. Ele passou a ser incluído como que me de onde. Antes que me de onde tinha que ter dinheiro, né? Não tinha. não tinha o homicídio qualificado. E ela brigou e incluiu o torcedor. É o que a gente está falando. Por exemplo, a Patrícia Seuoli morreu se foi feito. Se foi feito uma homenagem a ela e mais o quê? Para coibir o crime. Nada. O que aconteceu? Aumentou nove vezes o número de assassinatos praticados por policiais desse batalhão. Perfeito. O estratosférico, né? Absurdo. Absurdo, absurdo. Com certeza. Doutor Leonardo, agradeço muito a sua participação hoje. Começamos com o caso da Patrícia Seuoli e entramos em segurança pública e uma outra proposta também. Então, eu só tenho a agradecer, já que o senhor doou o seu tempo para a gente e, como eu falo, para mim, o tempo é a coisa que mais vale para a pessoa e mais vale do que qualquer coisa porque o tempo nunca retorna. Então, quando você doa o tempo para uma pessoa, você dá o que você tem. de mais precioso. Então, eu só tenho a agradecer a isso e também por compartilhar o seu conhecimento com todo mundo aqui. Nada, é sempre um prazer estar contigo, como eu disse, você é uma pessoa do bem, uma pessoa que faz grandes reportagens, bota a cara, se expõe em certos problemas em certos problemas que, às vezes, você não deveria se expor tão profundamente, mas você, pela paixão da sua profissão e da sua esposa, vocês exercem um trabalho maravilhoso dentro das ferramentas de trabalho que vocês têm, limitadas, basicamente, em comparação às emissoras de TV, que poderiam fazer muito mais, tem muito mais estrutura e não fazem, e vocês, com muito menos, fazem muito mais do que essas emissoras. Então, gostaria de agradecer a você, agradecer a sua esposa, agradecer aos seus seguidores, que são firmes, são fiéis, e são pessoas também de grande conhecimento, que eu observo os comentários, ninguém fala besteira, ninguém fala nada, enfim, fazer me ver, sobre a gente, você tem um grupo bem, bem, coeso, e é isso, estou aqui sempre disposto, sempre à disposição, e tempo, quando se trata de conhecimento, nunca é perdido, é ganho. Exatamente. Porque existe uma troca. Exatamente. E, avisá-los, que daqui a pouquinho, Rei de Rio e Dr. Leonardo estarão numa parceria num projeto novo, aguardem. É só você ficar lá, adapta, o dia, o horário para a missão, que eu cumpro. Perfeito. Gente, muito obrigado a todos, muito obrigado, Dr. Leonardo, fiquem com Deus e até amanhã. e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.